Tem uma chamada para ação, temos cursos, temos vagas, como a gente falou. Como que agora, assim, a gente já pode... A gente tem o seu QR Code aqui, pode já entrar no site, já fazer a inscrição? Como é que é? Tem um processo de seleção? Então, sim, tem um processo seletivo, onde você pode entrar hoje no site, fazer a inscrição já, para iniciar um ano servindo no PES, ou em agosto desse ano, ou em janeiro do ano que vem. E aí, uma vez você tendo feito a inscrição, a gente vai iniciar seu processo seletivo, tem vários formulários, a PNC, a gente precisa de duas referências, um sendo de um pastor da sua igreja local, e a gente também vai te entrevistar aqui, primeiro no Brasil, com a equipe do Brasil, e depois com a equipe da nação que você escolher. Então, tem esse processo seletivo. Hoje, o QR Code, que vocês vão ver na tela, vai levar vocês para um grupo de WhatsApp, porque na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma live, onde a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas que estão interessadas, e a gente vai explicar também todo esse processo, passo a passo, para que você possa fazer a inscrição e se inscrever para servir no PES. Passa o vídeo para a gente. Tchau. 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 Tchau.